Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês pra sair e continuar, beleza? Então, meu, eu conto com todo mundo aí embaixo com o like, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza, galerinha? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, né, mora, galera? Então, fiquem aí com o vídeo e tamo junto! Ai, que saudade que eu tô do meu Greninja. Ai, meu Deus, eu nem creio que meu pai fez eu liberar ele no mundo Pokémon. Ai, meu Deus, que saudade dele. Tá, mas eu não posso ficar chorando, eu tenho que salvar a Bonnie. Ai, meu Deus do céu, salvar não, né? Trazer ela de volta, porque imagina o que ela tá passando lá. Daquele arceus do caramba. Ai, tá, mas pelo menos eu tenho um raio quase, eu consegui capturar ele. O que que minha mãe tá fazendo ali rodando? Meu Deus do céu, mãe, o que que você tá fazendo aí? Oi, filho. Ai, eu tô tentando descobrir que horas são. Rodando? Ai, eu tô vendo a posição do sol. Meu Deus, a minha mãe tá ficando louca. Oxe, por que, filho? Ah, mãe, eu tô meio triste hoje. Por que você tá triste? Porque exatamente um dia atrás o meu pai se encontrou comigo. Você viu o seu pai? Como é que ele tá? Ele tá bem? Ele não falou como ele tá bem, ele não falou o que ele tá sentindo. Ele só veio até aqui, a floresta, perto de casa, falar que eu tinha que liberar o meu Greninja, porque ele tinha que treinar com o Greninja dele. E agora eu tô sem o meu Greninja, mãe. Ai, seu pai só ligou pros Pokémon mesmo. Meu Deus do céu. Você tem noção disso? Que meu primeiro Pokémon, mãe, faz muito tempo eu peguei ele quando ele era um Froken, eu tive que liberar ele. Porque o meu pai mandou. Quem que ele acha que ele é? Seu pai só pensa nos Pokémons. Ai, meu Deus do céu. E agora eu tô super fraco, mãe. Agora, sem o meu Greninja, eu não sou mais ninguém, mãe. Agora eu tô fraco, eu perco até pra... Não, não, é bem assim também, né, filho? Ah, lógico que é, mãe. Acho que não. Lógico que é. Você teria o sonho que o meu Greninja era o meu Pokémon mais velho que tava comigo? Sim, ele podia ser o mais velho, mas às vezes ele não é o mais forte, né? É, porque... Já ficou por esse lado? É, porque eu tenho dois Pokémons lendários. Como assim, dois Pokémons lendários? É, nada... Ah, abre essa boca agora, filho. Nada, nada não, mãe. Você vai me contar agora. Ai, meu Deus do céu. Tá! Depois que eu libertei o Greninja, eu achei um Pokémon lendário novo a caminho da Ilha dos Lendários. Que Pokémon? Meu Deus. Filho, a gente tá... Ai, meu Deus, a gente tá cada vez mais perto de derrotar o Mewtwo. Ai, mas... Ai, a gente vai conseguir a Bonnie de volta, filho. É, mãe, mas... Viva o Greninja! Eu ainda não entendi muito bem essa história aí do seu pai. Seu pai tá ficando louco, ele só liga pro Pokémon, Pokémon, Pokémon. Ah, o meu pai, ele chegou e falou assim, que quando o treinador e o Pokémon, eles atingem um certo nível de felicidade, os Pokémons têm que partir. E eu fiquei, como assim? E agora sou um treinador mó fraco, mãe. Seu pai... Cada vez me decepciona mais. Ai, vocês estão brigados, mãe? Sim. Ai, meu Deus do céu. E cadê ele? Não sei onde tá seu pai, não vejo seu pai há muito tempo. Ah, você deixou ele por aí, ele saindo de rolê, pegando as novinhas... Ai, o que eu posso fazer? Eu vou amarrar ele dentro do porão? É! Não é assim que funcionam as coisas, filho. Ah, mãe, mas se ele estiver pegando as meninas... Você não fala isso. E agora eu tô super fraco, mãe, sem o meu Greninja. Ele era o meu Pokémon principal do meu time, agora eu não consigo fazer mais nada. Mas por que você tá fraco, filho? Por quê, mãe? Eu tenho os Pokémons lendários, eu tenho, eu tenho. Mas eu não posso dar eles na liga Pokémon, mãe. Senão todo mundo vai ver e todo mundo vai vir atrás da gente. Vamos fazer o seguinte, você vai batalhar comigo. Mas você é mó fraquinha, mãe. Ah, tá. Seguinte, eu só vou usar o meu lendário e você usa todos os seus Pokémons não lendários. Pode ser? Tá, mãe, isso não vai provar que eu sou forte. Isso vai provar que você é forte. Ai, tá bom, então. Olha, mãe, uma chicorita, mãe, pega ela. Não, eu não quero, filho. Eu tô... Tô cheia aqui já. Nossa, mãe, você já foi mais humilde, hein, mãe? Não, filho, não é isso. Ai, tá bom, vai. Eu posso... Só os seus Pokémons não lendários. Tá bom, eu posso, quando eu quiser. Quando você quiser. Eu vou só com o meu lendário. Ai, mas se eu perder vai ser feio, mãe. Ai, filho, até parece que você vai perder, né? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, então, vai. Eu vou te provar que você não tá fraco. Você não tá fraco. Vai, então, mãe. Ai, meu Deus do céu. Tô até vendo eu perdendo da minha mãe. Ai, eu nunca perdi pra minha mãe. Agora eu vou perder. Vai, mãe. Vai perder, filho. Ah, mãe, olha lá, olha lá. Olha lá, mãe, começou. Começou, mãe. Calma, filho. Ai, meu Deus do céu. Vai matar o meu Raichu e um hit também. Ah, mãe, seus Pokémons são muito fortes, mãe. Na verdade, só tem esse Pokémon, né, mãe? Eu só tô com esse Pokémon aqui. Como assim, meus Pokémons? Aí, filha. Mas isso não é provar nada, mãe, que eu tô forte. Meus Pokémons... Olha lá. Vai acabar matando todos meus Pokémons ainda, mãe. Olha lá. Filho. Você só pensa negativo. É lógico. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai, meu Deus. Vai, Meganeon. Faz alguma coisa. Você era do meu pai. Vai pela... Meu Deus. Meu filho, o que a mamãe falou? Mas isso não prova que eu sou... Isso não prova, sim. Tio. Tá, mas eu queria o meu grilhinho. Tá bom. Tá, mas a gente vai fazer o quê? Eu tenho que ir lá pra Ilha dos Lendários, mãe. A gente tem que ir pra lá. Tá, mas você vai comigo? Lógico que eu vou. Sério? Sim. Mas... A gente precisa salvar a Bonnie, não precisa? Mas eu vou fazer isso sozinho. Não, você não vai fazer isso sozinho. Eu vou junto. Ah, mãe. Você vai acabar me atrasando. Até parece, né, filho? Você não me conhece. Ai, meu Deus do céu. Tá. O que a gente vai fazer com esse negócio do papai? A gente vai contar pra ele sobre os pokémons lendários ou não? Eu ainda não sei. Eu nem tô falando com o seu pai direito. Eu acho que era melhor a gente salvar a Bonnie. E depois a gente... Na verdade, a gente pode salvar a Bonnie. E depois a gente poderia, sei lá, ficar em segredo ou libertar os pokémons lendários. Não sei. O que você acha? Eu acho que a gente tem que salvar a Bonnie e pensar só nisso agora. Depois a gente vê o que a gente faz. Tá, mãe. Mas eu tenho três Master Balls. Vou te dar uma. Na verdade, eu vou te dar duas. Porque eu já tenho dois. Você vai ter que capturar mais dois pokémons lendários e eu mais um, beleza? Tá bom, filho. Tá, então... Ai, meu Deus do céu. Tô até com medo de deixar três pokémons lendários na sua mão, mãe. Meu Deus. O que é, filho? Eu sou mais forte do que você pensa. Ai, você é meio desastrado, né, mãe? É só um pouquinho, né, filho? Ai, tá. Vamos logo, mãe. Vamos. Ah, mãe. Já ficou até de noite. Eu acho que você tá perdida. Você tá falando que sabe pra onde você tá, hein? Não, 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 não. Não, filho, nesses dias que eu fiquei longe de você, eu fui estudar sobre essa ilha dos lendários. E eu fui na biblioteca da cidade e eu li muita coisa. Você estudando? O que foi? Ai, nada, mãe. Ai, tá. E o que você aprendeu nesses dois grandes dias de estudo? Meu Deus, temos uma cientista aqui. Você me respeita, garoto. Você não lembra que você saiu de dentro de mim. Ai, tá bom, mãe. Desculpa. Tá, o que você aprendeu? Eu aprendi que eles estão naquela ilha pra proteger os pokémons. Os primeiros pokémons, se eu não me engano. E que, tipo, pra eles não morrerem, sabe? Então, eles vivem naquela ilha lá ou... Ai, meu Deus do céu. Eles vivem pra proteger os pokémons. Meu Deus do céu. Onde você achou isso? Ai, meu Deus do céu. Filho, eu falei que eu estudei, né? Você não me conhece ainda, pelo jeito. Mas você sabe ler, mãe? Ai, tá bom. Tá, e pra onde que é? A gente tá no meio de umas montanhas. Nada a ver. As coordenadas da ilha são pra lá. A gente vai ter que ir voando, sabe? Ai, mas eu tenho um pokémon voador. Você não, né? Lógico que eu tenho, filho. Ah, tá bom que você tem um pokémon voador. Nossa, mãe, eu tenho um braviário. Eu tenho, filho. Ah, mãe. Tadinho dele, mãe. Você tá mó gordinha em cima dele, mãe. Ah, filho, fica quieto. Ô, braviário, você tá de boa aí? Nossa, mãe, ele vai cair. Mãe, mãe, mãe. Nossa, minha mãe já tá indo sem mim. Ô, mãe, você vai sem mim? Ah, você é muito lerdo. Mãe, será que dá alguma coisa aí com o Lugia? Se alguém vê. Acho melhor você não ir com o Lugia não, filho. Ah, mãe. Você tá com algum PC aí? Hum, pior que não, filho. Vai com o Lugia mesmo, então. Ai, meu Deus do céu. Tá, e é muito longe daqui, mãe? Ah, filho, eu não sei direito. Eu sei que é pra cá. A gente vai ter que descobrir. Ah, mas você tem as coisas certinhas aí? Sim. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá. Vamos fazer o seguinte, mãe. Quando a gente chegar lá, a gente vai ter que escolher os pokémon lendários que a gente quer. Tá. Pra derrotar. Ô, meu tio, você vai querer qual pokémon lendário, mãe? Ai, eu ainda não sei, filho. São tantos. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Eu vou pensar no caminho e... Tá. Eu espero que você me alcance, mãe. Porque meu Lugia é bem mais rápido que o seu braviário, né? Ah, filho, fica quieto. Vai. Tá, gente. Vai. Vamos logo pra cela dos lendários. Vai. Tchau. 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 Tchau.